Bem pessoal, aqui a gente tem um Fujitsu Core i7 2ª geração, completo, com 8GB de memória, SSD de 256GB, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, bateria nova, tá? Então eu vou estar fazendo o vídeo aqui, mostrando para vocês, a bateria eu estou esperando carregar, que é a bateria novinha, mas tá aqui ó. Eu vou começar o vídeo com 93%, tá certo? E já que a bateria é nova, então vamos lá começar o vídeo. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, mas ele já está com bateria nova. Então vamos lá começar o vídeo. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i7 2670QM, 2ª geração 2.0, com Turbo Boss. 8GB de memória, DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 256GB, mais gravador de Blu-ray. Você sabia que o SSD é o que veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo, você quer descobrir o que é um SSD, quer ver o que ele é capaz de fazer? Então continue assistindo o vídeo. Antes de mais nada, o que é o SSD? SSD é o disco de estado sólido, que a grosso modo é um HD feito de pentes de memória. Que ao contrário da memória RAM, ele não perde os dados quando você desliga. Da mesma maneira que um pendrive ou um cartão de memória de câmera fotográfica ou de filmadora. O SSD é um pendrive gigante que substitui com vantagem o HD tradicional, porque ao contrário do HD, o SSD não tem peça móvel, não faz barulho, ele não esquenta e consome muito pouca energia. E a grande vantagem dele é, obviamente, a velocidade. Enquanto o HD precisa de cerca de 10 milésimos de segundo para encontrar o arquivo, o SSD é em média 100 vezes mais rápido. E na hora de salvar o arquivo, o SSD é entre 4 vezes e 10 vezes mais rápido do que o HD. A única desvantagem do SSD é que ele é mais caro do que o HD tradicional. Bem, pessoal, se vocês assistirem o vídeo aí, explicando o que é um SSD, vamos tirar na prática aqui para vocês verem o que ele é capaz de fazer na inicialização. Vejam isso. Começou a carregar o Windows, está aqui o cronômetro. Então, se tem uma máquina com HD de disco, eu não vejo um vídeo desse, que causa depressão. Porque veja isso, você liga a máquina, 7 segundos está ligado, e já está pronto para poder usar. Só quem faz isso é o SSD. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida em microfone, tudo funcionando normal. Vamos dar uma olhadinha na bateria. A gente começou com 93%, né? Então, vamos lá dar uma olhadinha. Está aqui, ó. A bateria dele, nova, tudo funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Então, vamos pegar um vídeo. O de sempre. Pulando propaganda, quer ver? Deixa eu pular aqui. E agora sim. Esse vídeo é alto, né? Então, deixa eu testar legal. Bem rápido mesmo. Graças ao SSD, agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês, tá? A parte interna dele está bem conservada. Não tem detalhes para mim poder estar mostrando. Se tiver marca de uso, mas não tem nada que eu possa estar destacando. Estou dando uma geral aqui no aparelho, tá? A tela não é de quadro. Essa tela tem um acrílico inteiro. Isso na frente, você não tem contato com a tela. Na parte externa também está bem conservada. Tem algumas marquinhas de uso, ó. Mas dá para ver no reflexo também. Nada que afeta o desempenho. E o preço também do aparelho vai estar ilusório também. Está muito barato. Aqui a gente tem a entrada da fonte, USB 2.0. Gravador de DVD e gravador de Blu-ray. Aqui na frente a gente tem leitor de cartão de memória, a chave do Wi-Fi. Aqui USB 2.0, USB 3.0. HDMI, VGA, rede. E aqui atrás mais uma USB 2.0. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas aplicações. E claro, participa das promoções como essa daqui. Sabia que só aqui você pode ganhar um HD portátil de 750GB? É isso mesmo. É bem fácil. Quer descobrir? Eu estou deixando o link da promoção aí na descrição. Dê uma olhadinha no vídeo. Não esquece de enviar o que é pedido que na compra do aparelho você ganha. Então é isso pessoal. Obrigado por enquanto e até a próxima. Obrigado por assistir.